Música Ministro, resultado dessa reunião? Essa reunião foi positiva. Eu acabei de dizer agora que o agendamento é a única das ações do governo no sentido de melhorar o escoamento da produção agrícola, que é crescente. Nós temos esse ano uma produção que é maior do que o ano passado. Nós esperamos chegar aí, apesar de toda esse tiage que vem aqui em Goiás, parte de Goiás, Minas Gerais, Bahia, São Paulo e Norte do Paraná, mas nós devemos chegar a uma produção acima de 193 milhões de toneladas. E nós devemos exportar esse ano em torno de 15 milhões de toneladas a mais do que o ano passado. E começamos bem. Nesses cinquenta e poucos dias desse ano, nós exportamos mais do que o igual período do ano passado. Ministro, agora como resultado dessa reunião? O que o governo disse às pessoas presentes e o que vocês ouviram deles? Há alguma conclusão dessa reunião? Enfim, tem alguma novidade, alguma medida que foi anunciada? Hoje foi pedido a todos os empresários, a todas as transportadoras, no sentido de fazer o agendamento, de cumprir esse agendamento, que é uma das ações do governo. De fazer o agendamento, de colocar aqueles que não entraram na janela correta, parar no estacionamento do governo e para poder melhorar, para não ter fila, para não causar o que aconteceu no trânsito ali perto dos portos. Então, é o agendamento. Mas eu quero dizer que o agendamento não é a única ação que o governo tem tomado. Nós começamos já desde o plano agrícola com aquela ação da armazenagem. Armazenagem são cinco bilhões ao ano. Quando armazena, o produtor pode vender mais tranquilamente a sua produção ou não tem que fazer armazenagem em cima de caminhões, como fazia no passado. É uma das ações. Mas hoje essa reunião foi tratada exclusivamente do agendamento. Ministro, cadastro ambiental rural. É verdade que o Ministério da Agricultura pediu para que fosse revista a cláusula referente a multas? Nós temos trabalhado muito no cadastro ambiental rural. Nós trabalhamos ao longo de 2013. Recebemos a primeira proposta que veio do meio ambiente. Ela não contemplava as ações do nosso governo, dos nossos produtores. Fizemos as modificações, encaminhamos ao Ministério do Meio Ambiente. Eles fizeram as alterações e agora a última é essa da multa. Nós estamos discutindo, mas vai chegar a bons tempos. Mas melhorou muito. Todos os produtores, todo mundo participou, os deputados da Frente Parlamentar da Agricultura, a CNA, todos ajudaram e ajudaram muito. E nós fizemos algumas das nossas propostas a quatro mãos. E ela, acho que foi bem melhor. E o meio ambiente entendeu muito bem que nós estamos no mesmo Brasil. Mas o que prevê exatamente com relação às multas, a parte do carro? Não, as multas vão ser sanadas. Vão ser resolvidas as multas. As multas antigas? As multas antigas. Nós devemos resolver. O que é importante é preservar o meio ambiente sem atrapalhar o crescimento e desenvolvimento da nossa produção. Qual é a saída? É tirar a multa daquele produtor que se compromete a fazer o programa de regulação ambiental? Exato. É transformar a multa em benefício ambiental.